Mas tu não me explicou como é que vai começar a gravar o jogo? Não, mas tá gravando a abertura, entendeu, do vídeo. Entendeu? Tu finge que sabe o jogo, entendeu? Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis. Eu sou o Flávio Reis. E a gente tá aqui num mano a mano que a gente vai jogar o Paladinos do Reino Ocidental. O episódio de hoje... O episódio de hoje tem o apoio da Távola. E aqui a gente vai degladiar-nos, né? Degladiar-nos aqui. A gente tem um token de primeiro jogador diferenciado hoje. Pra ver quem é o melhor defensor do reino, né? Quem consegue usar os Paladinos da melhor forma. O melhor defesa é o ataque. Ou não. Fica ligado aí! A gente vai começar aqui, então. A gente vai começar aqui. Já apareceu o primeiro decreto, que é pra ter fortificações. E a gente vai pegar nossos Paladinos. Eu vou dar uma embaralhada aqui, porque a gente tava trocando uma ideia do jogo. E depois a gente pegou ele. A gente pega os três primeiros e dá uma olhada neles. A gente vai pegar os três primeiros que temos aqui. Esse cara aqui é interessante guardar. Vamos começar com esse aqui. Esse aqui vem pro topo e esse outro cara aqui eu vou dar lá pra baixo. Essa coisa é o meu. Um em cima e outro embaixo. A gente revela junto aqui, ó. O meu Paladino é o Anseis. Meu também. Olha só! Cada um de nós também ganha aqui um carinha verde e um azul. Eu não lembro os nomes deles, não vou lembrar a nomenclatura deles, mas é que... Agora a gente vai na taberna. O que que eu vou querer lá? Eu vou querer esse aqui que tem o roxinho. Um roxo, um verde e dois azuis. Aqui. Meu time que vai defender a cidade. Desta aventura épica. Eu vou querer o primeiro lá, dois azuis pretos e esse aqui, né? Vou descartar esse aqui. Ok. Eu começo. Eu vou, eu vou... Eu vou começar com esse carinha azul aqui, ó. Vou conspirar. Então ele vira um roxinho, que é corinho. Um ladrãozinho. Eu ganho uma carta de suspeita que me dá duas, dois pilas das taxas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tua vez. Tira o parro do cara que é bom. Meu palatino vai me ajudar muito. Vamos. Vamos negociar. Vamos lá. Com dois, né? Duas praças. Eu vou botar dois carinhas aqui pra desenvolver. Pago quatro pratas. Três, quatro. Tá? Vou botar esse aqui. Aqui. E eu ganho o trabalhador branco. O trabalhador branco é aquele cara que não serve pra nada. Não tem nenhum lugar que é branco. Qualquer um pode ir no branco. Então branco. Ele é meio... Meio fraquinho. Vou jogar dois aqui também. Uhum. Quatro pratas. Vou jogar esse aqui. 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 Hum... Tá nas fortificações também, né? Essa... Sem vergonha. Ah, colocou ali. Botei, botei. Que é o que? É o que tá valendo o ponto por enquanto, né? Verdade. O verdinho branco pra fortificar. É o que comba com o meu. É, é o meu também, né? Fazer o quê? Fortificar. Então pega aqui o primeiro, né? A gente não vai pagar provisões. Nossa glória aqui teria de estar pelo menos no zero. Tá todo mundo no zero, mas ele dá três. Então... E o fortificar não custa provisões. Exatamente. Não que tem que pagar provisão nenhum, né? Eu vou pegar aqui um vermelhinho. Tá. E... Aumentei aqui. E agora também ganhei um pretinho. Tu. Eu vou pegar aqui. Um... Um branquinho. E um verdinho. Pra fortificar. Um... Um muralhinho também. E aí tu aumenta um no teu vermelho. E tu pode ou tu ganhar duas pratas ou descartar uma carta roxinha, carta de suspeita. Mas eu não tenho uma carta roxinha. Mas eu não tenho uma carta roxinha. Então, boas pratas. Sou eu, né? Uhum. Uhum. Tá. Eu vou botar um carinho aqui pra ganhar uma prata. Um... Ah, vai faltar o começo. Eu tenho que pagar duas moedas? Uhum. Pra fazer o que? Pra limpar uma ação. Ah, não é? Não tem mais ação. Não tem mais ação depois? Acho que eu joguei errado. Droga. Eu vou recrutar. Como um só? Então tu não recruta. Tu acaba descartando um desses. Mas é a ação de recrutar. Mas aí tu só pega... Sim, sim, sim. Entendi. Mas eu já... Certo. Eu vou coisar esse aqui, ó. Ele vem branquinho. E uma provisão. Uma provisão. Esse cara aqui é descartado. Tava pensando em fazer esse aqui de novo. Limpar e fazer de novo. Que eu conseguiria. Mas aqui eu preciso ter um de glória. E eu tenho zero. Que droga. Nem queria mesmo. Juntei duas moedinhas só pra isso. Sacanagem, sacanagem. Bom. Que que tem mais nos recrutos. Ah, vamos recrutar também, né? Só que eu vou recrutar mesmo. Essa aqui que tá de graça. Né? Vou recrutar. Eu vou deixar ela aqui desse ladinho. Então, agora, eu imediatamente descarto essa carta aqui. Uhum. Bota lá pro ladinho, por favor. Lá onde tem o X. E toda vez que eu fizer aqui o desenvolver, eu vou ganhar uma moeda das taxas. É isso aí. Tu? Eu vou caçar. Minha provisão. Minha provisão aqui. Ok. Ok. Cara, eu vou passar. Passei. Esse carinha aqui fica guardadinho. Não faço mais nada. Tu? Eu vou passar também. Passou também, né? Então, a gente passa o toque de primeiro jogador. Uhum. Né? Aqui tá vazio. Não sai ninguém. Só a gente empurra todo mundo pra lá. Abre aqui mais dois novos. Essa mulherzinha aqui. Vem aqui. Esse cara que é descartado. Bota lá. E esses que são descartados, eles não voltam mais pro jogo. E abre mais uma. Tá? A gente abre aqui uma nova cartinha. Então, esse aqui é o seguinte. Pra cada... Se a gente conseguir derrotar, né? Atacar cinco dos invasores, ganha seis pontos final do jogo. Ok? A gente vai abrir aqui novas cartas da tabela. E a gente vai escolher o nosso novo paladino. Esse cara aqui vai lá pro fundo. Um, dois, três. Ah, mas eu podia ter feito. Eu podia ter feito a ação aqui, ó. Rachei. Porque lembra? Que o nosso paladino, ele já tem um bônus. Verdade. Ah, que racheado. Podia ter... Bom, que já era, né? Que droga. Assim, tudo que tá no nosso tabuleiro a gente descarta. Só os trabalhadores ali, né? Vou pegar esse aqui. Esse aqui do topo. Ah, que racheado aqui mais. Fazer o quê? Vamos lá mais. Fechou? Vou botar aqui, ó. Eu tô aqui com o Gary. Ganho um azul e um branco. Estou com o... Otom. 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 Dois azuis. Dois azuis. A minha habilidade aqui é a ação de conspirar. Cadê conspirar? Cadê conspirar? Conspirar é... Conspirar traz duas pratas. Então... Tá bom. Tu? O meu é... Negociar traz duas pratas adicionais. Negociar. Aqui. Dos trocados, né? Se tu bota uma, tu ganha três. Se tu bota dois, tu ganha quatro. Muito bem. E o Flávio começa escolhendo lá, na taverna. O que tu vai querer? Eu vou querer o da ponta de cá. Esse aqui? Aham. Tá. Um vermelho. Dois pretos e um azul. Um azul e dois pretos. Eu vou querer aqui. Dois... Dois camponeses aqui. Dois branquinhos. Um azul que eu nunca sei o que que é. Deve ser um comerciante, porque ele negocia. E um... Roxo. Que é o ladrãozinho. É isso aí. Pode começar esse... Ah, sim. Ah, sim. A gente já abriu aqui, né? Pode começar esse Earth Live. Isso aí. Ó. Eu vou usar dois pretos aqui pra desenvolver. Para quatro pratas? Não, tem quatro pratas. Não, tem quatro pratas. Hummm. Então eu vou negociar. Negociar. Vou negociar aqui. Com um ou com dois? Com dois. Então ganho quatro pratas. Ai, que dinheirana. Pois eu vou fazer prata de outro jeito. Conspirando. Hummm. Que eu ganho um roxinho aqui, né? Um ladrão aqui. E uma carta de suspeita. Me veio uma suspeita lá. Olha só. Duas pratas. Daqui. E duas pratas do meu paladino. Agora tá cheio do ouro. Agora tá cheio do ouro. Tem que acabar com essa suspeita aí. Agora sou eu, né? Uhum. Agora sim eu vou desenvolver. Pegando quatro. Uhum. Pegando essa casinha pra cá. Eu ganho um cabocinho branco. Tá abrindo. Pois é. Eu tava pensando em desenvolver. Só que se eu desenvolvo, eu ganho uma prata aqui. Que vai zerar lá. Que vai fazer com que eu me ferre. Que vida bandida. Então vou fazer o seguinte. Eu vou virar. Hummm. Que droga. Ah, pode ser. Pode ser. É. Tudo bem. Vou vir aqui, desenvolver, pagando 4 pratas, 2, 3, 4, né, vou botar isso aqui, onde que eu vou pôr, pôr Loi aqui, pôr aqui, né, de atacar, atacar é interessante, mas estou bem fraco para atacar, vamos botar aqui onde atacar, vamos ficar por aqui mesmo fortificando as coisas, ganhei um carinha branco, e aí eu ganho uma prata daqui, e aí deu ruim, deu a inquisição ali, não sei como é o nome do negócio, não lembro, e aí eu não vou perder essa carta aqui, mas eu vou ganhar um débito, vou deixar o débito aqui, já é 3 pontos negativos no final do jogo, e aí a gente repõe aqui as 5 pratas, né, tudo bem, eu? Sim senhor, mas muito bem, então, vou mudar aqui, vou atacar, eu tenho 1 daqui, mais 2 daqui, 3, consegue atacar até a segunda ali, vou atacar essa daqui, pode pegar ela ali, atacando ela, vai ganhar aqui, um azulzinho, uma bandeirinha azul aí, que é glória eu acho, honra, enfim, um trabalhador preto, que é um clérigo, e um aldeão aí, camponês, esse aqui fica viradinha pra baixo, deixar aqui perto das coisas, né, tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 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 vou botar aqui, pra fortificar, eu tenho que ter pelo menos um azul, eu tenho 4 aqui nesse carinha, e uma provisão, gastei minha provisão, o que que eu ganho aqui, ganho um trabalhador azul, um trabalhador verde, tô cheio dos caras, e mais um aqui, esse aqui já me garantiu um pontinho no final do jogo, sua vez, eu vou fortificar também, não vou não, porque eu preciso ter um verde, precisa ter um verde, vai ter que conspirar pra esse, eu vou conspirar, vou ganhando esse aqui, né, e vai te dar uma, da taxa lá, só uma, tem espaço pra catarroxa lá, eu ganho meu coxinho, né, sim senhor, vai, Ah, aquilo lá é interessante, eu vou, vou atacar aquela velha lá, vou botar um roxo, um de qualquer cor, e um vermelho, vou botar o coringa, vou atacar essa aqui, ó, tá, quando eu ataco ela, eu ganho um, uma banderola azul aqui também, e eu descarto um débito, ho ho ho, vou descartar, vou botar aqui, é tudo isso, coisa, né, esse aqui, agora sim, eu vou fortificar, um ponto, você já vai te dar um ponto no final do jogo, um ponto, aumentando o vermelhinho aqui, e um, um camponês, isso aí, vai recortar, vai recortar, que droga, tem um monte de carinha azul, tudo bem, eu vou aqui, ó, qualquer, aqui, 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 eu pago uma prata, e eu vou absorver, aqui, ó, aqui, ó, de descartar, de remover, de um lugar, vou remover daqui, e eu vou ganhar um pretinho, e eu descarto essa carta aqui, ó, né, roxinho, por favor, sua vez, eu vou morar, pra remover, pra remover, paga duas moedas, e pagar duas moedas, não vai ser muito útil, né, vai dar no mesmo, né, daí eu vou ganhar, é, não, daí eu ganhei três moedas, é, com um carinho, vai pagar dois carinhos, é, vai, tá acabando, ganhando uma moeda praticamente nessa troca toda, será que vale a pena? E aí, né, é, eu não consigo fazer nenhuma outra coisa, então vai ser isso mesmo. Pô, aí, pago dois pilas. Eu tenho esse cara aqui que eu vou conspirar, de novo. Ganhei aqui um carinho conspirador, dois pilas, e de taxa, lá, o que que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar? Nada. Que bela bosta. Eu vou negociar aqui, pra ganhar três pilas. Porque a habilidade é do meu amiguinho aqui. Sim, sim. Aqui é Drought. Esse aqui é meu meu de intacto, espesar de ser mais trabalhador. Tropolitor. Drought. Esse carinha ali é legal, né, mas eu só com um. Poderia ganhar o bônus deles. Mais gente. Tem muita análise, parálise desse jogo. Eu vou passar. Passar. Eu vou passar também, não tenho mais ações. Passo pro meu jogador aí. Force Player. Ok? Ah, abri aqui. Ah, os vasinhos aqui embaixo. Tem que ter cinco, caramba. Esse aqui é descartado. Aí só vai, né. Interessante, quer dizer, agora. Vamos ver os pola de doce. Vamos ver se aqui eu não quero. Esse aqui é interessante. Vou pegar esse cara aqui. Esse aqui em cima. Esse aqui lá embaixo. E aí? Uma agulha difícil aqui. Tá. Tá. Eu estou com o Oliver. Estou com o Ayrton. Vem aqui dois trabalhadores pretos, dois clérigos. Um verde e um preto. E eu agora, nessa rodada, orar pra mim não custa pratas. Pra mim, nomear não custa provisões. Ó. Nice, nice. Tudo bem? E eu escolho lá primeiro, né? Vou pegar esse aqui lá. Vou pegar esse aqui lá, que tem praticamente um de casa. Que eu não sei exatamente o que eu vou usar. Não pensei nisso, mas vamos lá. Pode escolher. Eu vou... O primeiro lá. Dois vermelhos. Um roxo. Um azul. Um comerciante. Ok. Eu começo. Eu vou começar desenvolvendo... Aqui. Ah. Quatro pratas, exatamente. Quatro pratas. E eu vou diminuir o custo desse daqui. Tá. Vou ganhar um carinha verde. É um batedor o carinha verde. E... Eu ganho dessa arquiteta aqui uma taxa. Só pra não ficar pobre. Pobre. Sua vez. Eu vou desenvolver aqui. Esse aqui também, pegando quatro, e esse aqui eu vou mandar pra onde? Aqui, meu olhar. Uhum. E ganho um gostinho. Uhum. Good, good, good. Tô mal das pernas aqui. Eu vou... Aqui. Qualquer... Um azul. E aí eu tenho que pagar duas pratas. Ah, não consigo. Não consigo, me falta dinheiro agora. É caro, ele não? Tá louco? Ganho dinheiro só aqui, né? Que torcas. Vamos fazer o seguinte, então... Vou botar aqui, então, dois pra recrutar. Vou recrutar essa moleca aqui. Tá? Que é o seguinte. Eu tenho que pagar um PILA. Uhum. Ela já vai me descartar isso aqui. Por favor. Toda vez que eu fortificar, eu vou ganhar uma taxa de lata, velho. Não me ajuda muito agora, mas... Tudo bem. Não me ajuda muito agora, mas... Eu ganho dois vermelhos. Ó. Pagou a provisão, hein? Só uma só, né? Uma. Só que é o seguinte, ó. Só tem um azul. Precisa dizer três aqui. Não consegue fazer isso aí, não. Precisa dizer três? Pois, é, né? Que mentira. É. É, que vida bandida. Então eu não posso fazer isso aqui. Eu tô nessa vida também. Vamos. Quer botar esse aqui mais pra trás? Coloca a minha provisão. Bota o teu carinha lá. Esqueci desse pequeno. É. Que vida triste. Então eu vou nomear aqui. Manda esses aqui pra onde? Manda aqui pro tabuleiro. Isso. Quanto de feto tem? Um, mais três, até quatro. Então tu pode colocar em qualquer um desses espaços até essa região aqui. Uhum. É, tem bastante coisa bacana, hein? Tu tem que pagar uma provisão pra isso, né? Não. Ah, muito certo. Tudo bem. Hum, e aí? Que que eu quero ver lá? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ja, tá com todas coisas azuis. É, tá bem travadinho, né? Tá, eu vou pegar Dois pilas Ok Vou deixar aqui Só porque assim, né? Ai, ai, ai Acho que eu tô descobrindo Que eu não sou bom nesse jogo Preciso de Glory Atacar Consegui atacar até aquele cara ali Que vai me dar Não vai ser tão útil Agora não Que droga A pessoa veja Tá Negociar Duas pratas Vai Eu vou atacar Vou atacar aqui Esse aqui, ó Consegue, né? Dois azuis Dois azuis O que eu queria, né? Ele ficou viradinho Consegue com cinco Nossa, exatamente Quatro Mais um carinha Muito bom Tô me sentindo tão inútil agora Ai, 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 ai Eu precisava Eu ia ter que ter provisões, cara Mas tudo bem Eu peguei o cara que ora de graça Só que eu não tenho onde orar Porque eu não consigo fazer as ações Tô fraco, tô fraco Vamos aqui, então Vamos orar Tirar esses dois aqui É o que eu faria É, era o que deu pra fazer Eu vou vir aqui Pra coisar Pra coisar o coisa ali, ó Um verde e um branco Já tem pagado a espila, né? Não Tu não tá recrutando Tá descartando pra ganhar um verde e um branco Um verde e um branco Tá, eu vou aqui Pra descartar também Pegar dois brancos Vai Agora vem aqui, ó Um branco e um verde Olha só Eu tenho aqui agora Tem os três Necessários Eu vou perder esse jogo Ganhar um vermelho Um vermelho E duas moedas Ou Implipar um débito Não tem débito Não tem débito Então duas moedas Nossa, foi muito bom Tá louco E tem que pagar a provisão Mas essa hora já A provisão é de menos Eu tô aqui Vou conspirar Sou um cara bem conspirador Por favor Duas moedinhas de taxa Olha só Agora eu tenho dinheiro Pra fazer agora Eu não quero mais Vai Eu passo Passou? Eu não tenho o que fazer mais Eu vou fazer aqui, ó Agora eu tenho dinheiro Pra fazer isso aqui Fazer isso aqui Pago duas moedas Jogar as coisas E tá no um Consigo usar Jogar as coisas Para Vou usar a provisão Aqui não vai ter mais carinho Posso recrutar Recrutar meia útil Não nesse momento Vamos pegar aqui duas provisões Uma, duas E descarta a cartinha roxa Toma E eu não tenho mais o que fazer também Eu passo Ah, aqui, ó Tinha um espaço aqui, ó Que a gente podia botar um azulzinho E pagar uma provisão Pra ganhar um negócio desse Ou um desse Mas agora a gente já passou Não tem mais o que fazer Ah, que mentira Que mentira É muito bom Podia ter feito Era mega bom Eu tenho um monte de provisões Pois é Rateamos Não, não vim Desculpa Ok Então Vamos só fazer a manutenção aqui Esse aqui sai? Esse aí sai Conspiradora Então aqui, ó Primeiro jogador Vai ser o primeiro jogador agora Mas sabe que não tá aparecendo Nossa cara, né? Tá salvado Tudo bem Esse aqui vai pro final Pegar uns três E abrir aqui a quarta rodada já Tem a ação de qualquer carinha Tu ganha duas provisões E a taxa dali O que pra ti não é bom Porque tu vai ganhar débito Ou ganha débito Qual o problema, né? São só três pontinhos negativos Vou guardar esse cara aqui Cara, eu tô tão mal nesse jogo Não tô ganhando coisa Ah, sim Aqui, ó Já devia ter ganhado Aqui também E tá E foi isso mesmo Ah, eu ganho mais um aqui também, então Aham Mas foi assim que chegou lá, não? Não Eu cheguei lá Atacando Atacando Esses caras aqui, ó Um, dois, três Quatro Isso aí, tá no quatro Eu tô aqui agora com o Ergelior Ok, meu paladino deu Esses dois carinhas aqui Eu tenho um branco e um verdinho Tá Eu vou querer primeiro lá Um branco Um roxo E dois vermelhos Dois guerreirinhas ali Cara, eu não tenho nem muito a escolher Eu vou prender esse aqui porque Tem um Um coringa ali de De Diferença Mas não tô nem com as coisas que eu queria não Pode começar Beleza Beleza E eu vou Desenvolver aqui, ó Quatro A habilidade do meu Sampson diz que quando eu vou desenvolver custa duas pratas a menos Muito bom esse cara Então eu pago duas pratinhas aqui Vem aqui E vou lá no lá pra cara Tu ganhou um carinha Um batedor, um verde Um verdinho Tá Mas eu vou te ferrar agora Vou botar esse cara aqui, ó Ganhar duas provisões Tô bem provisionado E um mercado E um daqui Que da Inquisição Ganha as coisas aí É três negativo, hein Vou botar cinco moedas lá de volta Bom, na minha vez Eu vou Atacar Com um carinha só Com um carinha só Tem cinco, sete Ataca aqui, ó Só porque cinco Eu ganho Um azulzinho Esse cara Atacar essa roxa E um carinha Um peito Um fiel ali Lá tá atacando direto Mano Quanto é atacador Então fazer o seguinte Eu vou botar aqui, ó Pago uma provisão Pra ou ganhar aqueles dois trabalhadores Que é um roxo e um vermelho Um preto e um vermelho É um preto e um vermelho Ou Construir esse negócio aqui Eu vou construir esse negócio aqui Aqui no Atacar Vai Muito bom, muito bom Bem Que bueno Essa jogada aí Eu vou Atacar Minha força aqui é Dois Cinco Consigo atacar aquele cara lá Não é aquele cara que eu quero atacar Quero atacar esse segundo aqui Vai me dar bastante coisa Carinha azul Provisão E honra Não, eu quero bastante honra Esse cara aqui Vai me dar duas Só duas? Duas honras Minha vez? É isso, né? Só isso Infelizmente Eu irei atacar então E não é um cara É uma mulher É saqueadora Tá bom Irei atacar Este aqui Eu vou ganhar um azulzinho aqui Atacar com assassina Um vermelho Um vermelho Ah, e outra coisa Atacar me traz duas pratas Por isso que eu prefiro atacar Óbvio, óbvio Estou rateando É isso aí Eu? Eu vou aqui Fortificar Eu pago uma provisão Eu tenho que ter três glórias ou mais Eu tenho três Então Vem pra cá O que que vem? Olha só Um vermelhinho E duas pratas Pratas, pratas, pratas Muitas pratas Vai 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 descartar o seu débito Deu bom, hein? Ah, sim Eu tinha fortificado, né? Ganhei uma prata daqui O que que eu vou fazer Que sempre é livre Eu passo Eu passo Tem mais o que fazer aqui Um monte de dinheiro Senhor? Senhor Tem bastante coisa pra fazer, né? Vou até limpar meu tabuleiro aqui Que tá bem pobre Lá não posso Não pode usar Eu vou fortificar Glória tem um monte Tá glorioso Cinco, né? Duas provisões Vai ganhar um De combate aí Um carinha branco Um carinha azul Acho que eu não sou o melhor paladino Dessa cidade, não Desse reino, não Você já passou? Já passei Tá Tô passado Eu deitei o carinha Que deixei ele descansando O que eu farei, então? Eu vou nomear O rostinho aqui Pra substituir no prato Um azulzinho Tu tem provisão pra pagar aí? Não tem Não tem provisão Não tem provisão Não tem provisão Ah, viu? Não é assim também, né? Não tem provisão Não tem provisão Não tem provisão Não tem provisão Ia, do verbo Não vai mais É Precisava de uma provisão Só Provisão Aqui eu só posso pôr dois, né? Uhum Mas eu também não teria dinheiro Então não ia ser uma porjo É Então tá, né? Eu vou caçar aqui Duas provisões Que elas vão começar a ser Importantes A partir de agora Provisão é sempre importante, viu? Eu vou negociar Dois contos Duas pratas Dois contos Fechou? É, fechei Tá jogado Tá bom O cartão vai ser descartado A gente vai só mover Vamos lá pra nós Abriu aqui um novo favor real Agora com o batedor Verde Tu paga três moedas Para É sério? Paga três moedas Para Ganhar Uma coisa Não sei Não sei se é muito bom, não Não faz os dois? É um ou outro só? Um ou outro Pois, é Mas é com carinha verde só, né? Aqui seria com dois Bom, não sei Não achei que é um favor tão Tão forte Samson Vai lá pro fundo É verdade É verdade Tem que trocar aqui Nossos amigos paladinos Tô tão fraco Nesse jogo Ah, esse cara aqui Usei muito na partida Primeira que eu joguei Não Não vou usar nessa Agora eu tô com o Otton Tô com o Roland Roland A vermelha Agora eu quando negocio Ganho duas pratas adicionais Não me passou a minha espada Pra cá, cara Passa pra cá Tá pensando o que Escolha Ah, ok Ok Puxa Tá Melhor coisa do mundo não Mas eu vou querer esse aqui Segundo Tá Um verde Um vermelho E dois pretos Cheio de louco azul aqui Vários comerciantes Tá Eu vou começar fazendo o seguinte Tá Esse cara aqui Pegar duas provisões Só um ver Só um ver Só um ver O que que é esse símbolo aqui Isso aqui é na inquisição Na inquisição Tu perde uma carta Dessas Quando é inquisição Eu acho que é inquisição Não lembro o termo exato Mas quando acaba aqui Tu descarta uma carta tua Eu vou Vou atacar aqui O meu poder é dez É dez, né? É dez Quatro, seis, dez E dez Como sou humilde Vou ficar só com isso aqui Ok Um azulzinho Um big lawyer Um esse Uma provisão Esse aí fica aí viradinho Já fechou Um set de cinco, ó Então tu já vai Já garantiu Essa apontação final ali Bom, eu vou fazer isso aqui Pago uma provisão Pra botar um negócio Isso aqui Vou pôr aqui É, aqui mesmo Eu ganho um carinho azul Quando eu faço isso Eu ganho aqui Tô cheio do ouro, mano Sua peça Sua peça Eu vou... Não, não posso. Não, não tenho dinheiro. Merda, bandida. Tá, então, eu vou nomear. Pegando uma provisão. Pegando um anjozinho aqui. Sua fé é zero. Sua fé é zero. Minha duas moedas. Nossa, aqui já tá zoado, né? Ô, homem de pouca fé. Vai? Homem de muita fé. É muita, é dois. Mas, meus atributos estão bem baixos aqui, cara. Me zoa, não. Vou fazer o seguinte, ó. Vou recrutar esse nosso amigo aqui, tá? E recrutando ele, eu posso recrutar ele por dinheiro, três moedas, ou pegando um negócio desse. Vamos pegar aqui. Ele viradinho, né? Ele ruim. Aqui. Também tem que ser do lado ruim. Só isso. E eu vou gastar, então. Aqui, ó. Aí, voltazinho, eu vou ver. Pegando quatro aqui. Pegando um anjozinho. E vou gravar aqui. E vou gravar aqui. Muito bem. Muito bem. Eu vou aqui, ó. Vou gravar pra não ser uma boa, não é? Vamos desenvolver também. É o que eu quero Pode até ser, né? Cara, eu vou arriscar Arriscar, conspirar Uma Não, aqui não pega Não pega, não pega daqui E o roxinho, é verdade Obrigado, porque é muito importante Eu vou fortificar Fortify Tem sete, nossa, tem Tem ali Tem, e duas provisões Toma lá Ganha mais um Um carinha normal E um clérigo Já garantiu a pontuação Dos muros também Eu tô me sentindo que eu fiquei Pra trás nesse jogo Mas tudo bem Vamos fazer aqui O Absolver Pago Dois trocados Pra jogar esse aqui Tem três? Tem Pra jogar esse aqui Pra cá Que daí eu flipo Esse aqui E esse aqui eu descarto E quando eu absorvo Quando eu absorvo Ó Ganho um branquinho Isso E aqui Vou descartar esse aqui Vou pegar dois buracos Tá bem Tá difícil meu jogo aqui Cara Vida bandida Nem vou usar o card De negociar Aqui Desenvolver Aqui Vem um Cara azul aqui Dois Três Quatro Tô com um roteiro Meio que bolado Aqui já Vou negociar Até esqueci meu roteiro Bom que ele tava planejado É né Eu vou Atacar aqui Vou atacar Eu tenho a força aqui De três Mais dois Cinco Mas Eu vou pagar Uma moeda Pra atacar A próxima Essa colega Tá Que vai me dar Uma glory Uma glory E um Cara Vermelho Isso aí O que temos O que mais Não tem que fazer não Vai Eu vou conspirar Nada Mas eu Hoje É uma coisa Sua Cara Eu queria muito Fortificar Mas me falta Glória Não sou um cara Glorioso Posso nomear Posso Pode ser uma coisa Boa Você precisa de um Preto É verdade Não tem nem Corinho Não posso I need more glory Pode Guarnecer Essa combinação É verdade Não me dá Não me dá glória Glória E guarnecer Eu tenho aqui Dois Cinco Eu consigo Bastante coisa Até Que droga Converter Também não consigo Sou um bosta Cara Vamos negociar Negociar Porque né Quatro moedas Eu vou orar Pagando dois Eu tô rico Mas e aí Liberei meu ataque Parabéns Parabéns Me falta um Eu passo Eu vou atacar Vou atacar Meu ataque é dez Eu ganho Um azul Descarga Descarga roxa E um carinha Comerciante Isso aí Eu já passei Eu vou Passar Duas provisões Fechou né Daí eu passo Eu tô sentindo Que tô jogando Muito errado Cara Vamos dar os Os cabocos Aqui Esse jogo É de fritar Cuca Vamos lá Eu vou usar aqui o Samson. Eu estou com um... Esse aí. O da cicatriz. Um vermelho e um verde. E? Muito agradecido. Interessante essa ação. Esse favor real que paga qualquer um para liberar uma ação. Muito interessante. Deveras. Eu vou querer o último de cartaz. Dois vermelhos. Um roxo. Um verde. Caramba. Vou pegar esse aqui. Pode começar. Eu vou atacar. Já? Atacar me traz duas pratas. Olha só. Eu vou atacar esse aqui. Dei nove. Eu tenho dez. Ok. Eu vou ganhar um azul. Dois carinha branco. E duas pratas. E as duas pratas. Olha só. E duas pratas. Que coisa, não? Atacar seria tão legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fortificar. Eu tenho aqui quatro, cinco, seis. Consigo. Pago duas provisões. Vamos fortificar. Aqui, ó. Um vermelho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho aqui. Uma vez? Sim, senhor. Eu vou limpar. Limpar. Pra atacar mais. Mais e mais. Capaz que não, né? Eu vou desenvolver. Aqui. Apagando só duas pratas. Nenhum da minha escara lá me ajuda. Tudo bem. Pode ir. Vou atacar. Esse aqui. Um azulzinho. Um branco. E uma provisão. Uma provisão. E duas pratas. E duas pratas. E duas pratas. Viu só? Ah, esqueci de uma coisa, ó. Fiz a coisa aqui, né? Ganhei aqui. A prata. Com a desse cara aqui. Ninguém vai se ferrar. Não, não. Então só. Eu vou... Eu vou... Eu devia ter ganho de novo. Mas enfim. Caramba. Vou usar esse cara aqui. Pra virar um roxinho. Com uma carta de suspeita, por favor. Que já vai me dar... Uma prata de taxa. Eu vou nomear. Eu vou nomear. Eu vou nomear. Eu vou... E desenvolver. Pegando quatro. Aham. Se der um bocadinho. Vai. Pois é. A vida tá bem bandida. Eu vou atacar aqui, ó. Ai, ai. Eu vou atacar esse aqui. Eu tenho... Quatro em seis. Vai aparecer esse aqui, né? Essa... Campeã. Eu ganhei aqui. E ganhei um bocadinho. E ganhei um batedor. Eu vou nomear. Eu vou nomear agora sim. Com o rostozinho. E eu... Tenho quanto? Zero, né? Zero de fé. Ah, eu não posso então fazer o que eu quero. Pode fazer aqui. Se tiver, posso recrutar de graça. Um batedor. O homem de pouca fé. Um batedor. É só a fé que é pouco. O resto é tudo alto, né? Eu vou fortificar. Tá. Tem oito. Tem... Tem três pra pagar. Tem... Vamos tomar lá, ó. Mais um. Uma vermelhinha. E dois... Camponeses. Dois brancos. Aldeões. Aldeões. Tá meio fortificado aí, cara. Não precisa fazer mais. Fortification. Eu vou aqui, ó. Não, eu tinha uma aqui. Ah. Aqui? Não, não é aqui, não. Desculpa, 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 desculpa. Na verdade, tipo assim, eu posso pagar uma moeda pra aumentar, né? Não, isso é pra atacar. Só pra atacar. Só no atacar que tem ali o esquema da moeda. Vou mandar aqui um qualquer. Por duas provisões. E uma taxa. Suas. O que é aquele bônus daquele primeiro? Qual? O bônus aqui? Não, lá embaixo. Aqui. Esse aqui tu vai ganhar um ponto. Mais um ponto por cada mercenário que tu tiver. Esse carinha aqui tem esse símbolo de espada. Esse aqui, no caso, tem um. Aí tu vê os teus carinhas. Deve ter uns mercenários perdidos aí. Né? Um mercenário. Um mercenário. Olha aí, ó. Eu... 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 Já é... Já é ponto. Vou negociar. Dinheiro? Tu quer dinheiro? É isso? Já peguei. Tá aqui. Eu preciso ter esse aqui no 5. Tá aqui no 5. Tá? Beleza? Para ganhar duas pratas. De esvaziar. Vou esvaziar esse aqui. E eu perderia uma roxa? Não. Tem roxa. É isso aí. Tô jogado. O primeiro aqui é esse aqui. Te dá um aumento aí no vermelho. Eu vou fortificar. Tem que ter 7. Eu tenho aqui 5. 6, 7. Eu pago duas provisões. Aqui vai me dar dois pontinhos e... Um. Aqui no vermelho. Vai. E aí? Calma que eu tô pensando. Eu vou caçar aqui. Vai. Ah, sim. O fortificar que eu fiz agora a pouco, ó. Me dá uma taxa. Pra quê que eu quero dinheiro, né? Ah, eu devia ter ganho um branquinho aí também, ó. Vai. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não faço ideia. Vou começar a esquecer disso daí. Não vou deixar tu pegar nada. Eu não faço ideia do que eu vou fazer agora. Eu tenho algo em mente. Para de atacar um pouco. Não adianta mais nada. O outro é... Tá. Eu também não consigo. Vou aqui, ó. Tá? Vou recrutar. Descartar esse aqui pra ganhar um carinha roxo. Vai. Vou usar esse meu roxinho. Aqui. Ok. Paga uma provisão. Uma provisão. E o outro coloca... Desenvolve. E o outro ganha um carinha vermelho e um preto. Dois? É isso aí. Um. Dois carinhas ou um desenvolvimento. Que tentação. Tu vê, né? Tentation. Eu vou querer um vermelho e um preto. Não tá bem. Eu vou... Morar, né? Pago dois aqui. Vou liberar esse aqui. Uma vez. Uma vez. Isso aqui me dá o que mesmo? Pode recrutar um carinha aqui de graça. De graça. Recruta, ele vem pra mim, né? Isso. Tipo esses meus aqui. Eu vou passar. Passou? Eu vou atacar. Aquele lá de sete. Que eu tenho aqui, ó. Cinco. Seis, sete. Então eu vou atacar esse carinha aqui. Eu ganho um aqui. E duas provisões. Vou passar duas. Tá? E agora eu passo também. Vamos pra última rodada, enfim. Dar as patas pra cá. Vum. 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 Da Star Wars, né? É, né? Pois é. Você quer descartar? Fica lá também. Última rodada, então. E o último favor real aqui é o seguinte. Pago um roxo pra ganhar três trabalhadores brancos. Vum. Ah, bem interessante essas coisas. Pois é. Taberna lá. Peraí que só vem coisa azul. É a última rodada, então. Esse cara aqui. É a turma no bródio. É. É. E. É. Vou ficar aqui com o Ivor, um azul em preto, passou pra mim esse daí, eu tinha ele na opção. Eu vou finalizar o jogo com quem eu comecei, né? Olha só. Um 6. Um azul em 90. Tá bom, eu vou escolher esse aqui, ó. Dois verdes, dois batedores, um branco, um branco, um branco, um branco, um branco, um branco, que eu não pago práticas, né? Eu tenho que ter 7 depois, eu tenho aqui 6, 9 eu tenho. Então, pra absolver, eu vou ganhar uma aqui e vou botar... deixa eu ver... Vou botar aqui também mais uma ferro. Eu vou fortificar. Tem tudo isso não? 9 de coisa? Tem. 13 de... Ah, esse cara não... Safado, ouvinte. Um vermelhinho, mais um branco e um vermelho. Temos um vencedor. Fortifiquei todo o meu castelo, todo o meu filho. Caracoles. Caracoles. Muito bom. E ele só por causa disso. Eu vou fortificar também. Só porque eu posso. Pago aqui 3 coisinha. Eu tenho 8, é 6 mais 3 dá 9. Vamos fortificar só porque sim. Daqui eu vou querer um vermelhinho e duas moedas. E quando eu fortifiquei eu ganho uma taxa daqui. Vai. Eu vou negociar. Uhum. Vou botar aqui, ó. Vou liberar essa ação. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Não, não, não. Eu vou ter que ir fazendo... Eu vou desenvolver. Vou pegar 4 aqui. E venho a vermelhinho. Uhum. 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 Vou botar mais um carinha aqui. Eu vou querer... Nenhum daqueles caras lá interessantes. Nenhum. Então eu vou querer um carinha branquinho aqui. Então eu vou ganhar aqui um deste. Trabalhador. Vai. Trabalhador. Vai. Não. Uhum. Tem que parar a provisão. Tem que parar a provisão. Tem que parar a provisão. Tem que. Não consegue. passar aqui. Ah, são esses aqui. Aham. Feitar. 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 Então tá bom. Eu vou atacar. Esse cara aqui. Vou ganhar um azulzinho. Glória. Ah, eu achei. Acabou a provisão. Agora eu vou guarnecer. Tá bom. Guarneça. Ganhando aqui ó. Olha só. Uma fé. Não. Como é que eu recruta aqueles caras lá detrás? Não é guarnecer. Não. É converter. Isso. Eu botei no lugar errado então. É. Que vida bandida. Tá. Eu posso ir até o. 10. Vamos ver né. Será que eu já fiz besteira? Tá bom. Tá bom. Vou entrar aqui no cripto. Vou fazer aqui ó. Conspirar. Viver a cartinha lá. É tudo que precisava. Porque daí eu sou que tem carta. Eu vou ganhar um. 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 Negócio desse aqui ó. Vai. Ah tu flipou outro negócio ó. O outro sim. Esse ali. Novo não. Ih. Os cachorros tão bravos. Estão louco. Tem doidinho. Então eu vou. Converter aqui. Olha só. Essa altura do campeonato. Um. Dois. Três. Dois. A aims. Que queira? Dois. Ate anda aumenta mais. Ate anda 3 pontos se eu querem ir. Não? Não? Tu não ganha isso aqui? Ate anda tô atacando ele. Vai ganhar um vermelho. E um ponto no final do jogo Pra cada duas Dessas coisas aqui Esse aqui é de graça e não paga moeda Eu Vou orar Pago aqui dois trocados Vai Eu vou atacar aqui Esse aqui E ganha um roxinho Delas uma é mais Vai Eu vou aqui Observer Porque eu não pago moeda por causa desse cara aqui Tem que ter nove Eu tenho aqui sete mais três dá dez Então aqui eu vou ganhar uma Uma coisa de fé aqui E eu vou botar isso aqui Pra flipar o meu Minha cartinha aqui Deu um bom pontinho assim E eu descarto essa roxa aqui Eu vou usar isso aqui Eu tava tentado a usar isso aí Mas Branco não tem meio que onde usar Tá Os objetivos Eu consegui todos A cada quatro Dois pontinhos Se eu fizer aquele canal Tá Aquele cara ali Vai me dar quantos pontos Oh É mais interessante Esse aqui Vou converter Ele te dá o quê? Vou converter Ele me dá ponto pra cada carinha que eu derrotei Dessa facção aqui Converter esse cara aqui Tá Eu preciso ter Pelo menos dois de fé Eu tenho Oito Vou botar aqui E na hora eu já ganhei dois vermelhinhos Show de bola Melhor que eu podia ter feito mesmo Só uma vez Eu vim aqui Pra descartar esse aqui Te dá Dois dali Que a gente devia ter preenchido Eu passo Só posso torcer por ter feito melhor Ou não Tem uma taxa ali Nem o que eu vou ler é bom pra mim Do quê? Eu fiz do quê? De Descargar Mas tu Já usou aqui Eu acho que eu posso parar Não É Pode Pode Não pra descartar Pra Pra ficar Pra ti Mas não vai te dar ponto Sim Pela ação que ele dá Não me dá um nada Te dá ponto No final do jogo É tu converter aqueles caras lá Mas tu não vai conseguir converter outro Com os pontos Tu tem aí Não Aqueles lá não me dão nada Ah sim É verdade Tu não tem fé E tu não fez Absorvições Absorções Sei lá Como é que você fala Pode Liberar as bandeirinhas amarelas Pra Tentar fazer ponto Mas Pra fazer Liberar isso aqui Eu tenho que olhar Que eu vou gastar Todas Com elas Aqui por exemplo Se tu aumentar um Já ganha um pontinho Alguma coisa Eu vou subir Eu vou orar Gastar duas pilas Uhum Vou liberar aqui Tá Daí eu vou O MC Beleza Tem aí provisão pra pagar Show de bola Vai aumentar tua fé E lá tu vai querer o que? Posso pôr quando eu quiser Pegar até mais trabalhador Mas pra usar onde Não vai fazer muita diferença Agora não Talvez descarta tua carta roxa Que é um critério de desempate Embora eu acho que não vai empatar Esse jogo Ah vou descartar que eu tinha Só pra dizer aqui Que não tem nada aqui E acabou? Acabei Então tá A gente vai contar aqui os pontos E depois Acabou a primeira Ah sim né A gente vai contar os pontos E depois a gente vê Quem E a gente vai contar Ver quem aqui A gente troca uma ideia É isso aí pessoal Acabou aqui o jogo A jogatina Lembrando que isso aqui Tem o apoio da Távula Games Então um abraço aí Márcia Valeu por emprestar o jogo Aí pra gente Né O Flávio Realmente partiu Acho que ele usou mais A espada do que eu Né Atacou pra sempre O que que tu achou do jogo aí Do Paladinos Do Reino Ocidental Achei um jogo bem bacana Com Muitas opções De jogadas Então tu tem que pensar Bastante na hora de fazer Chega no meio do jogo Tu não sabe muito o que fazer Mas É bem legal Bem divertido Fácil de aprender Muito fácil Muito fácil A princípio A princípio Ele É um monte de coisa Você pensa Putz Vou demorar umas duas horas Pra aprender isso aqui Mas a iconografia dele Ajuda demais É tudo bem É tudo bem auto-explicativo Então Exato Super tranquilo Super recomenda E ele não tem Independência de idioma Também Né Não Ali os ícones Falam por si só Só que é o seguinte Ele é um devorador De mesa A nossa mesa aqui Se a gente fosse jogar Pra três pessoas Já não caberia direito Tem que dar um jeito aqui Né No vídeo ficou meio cortado Mas assim Realmente aquele negócio De o cara ficar pensando O que vai fazer É xarope É xarope Que é Muita coisa Que tu pode fazer Só que às vezes Tu vai se travar aqui E uma ordem Que tu faz diferente Faz toda a diferença Né Mas é isso aí Se eu fizesse mais um desse aqui Eu tinha ganho Mas eu também é Mas não Não Eu te dava mais três pontinhos só Eu ainda ganhava Muito bem Então A gente não falou Quem ganhou Eu ganhei Eu achei que não Mas eu ganhei Sessenta e cinco Ah Sessenta e um Então assim Não sei se é uma boa pontuação Porque a gente não jogou Tantas vezes O Flávio pelo menos Foi a primeira vez que jogou Mas já tava me dando um vareio E foi Eu gostei demais desse jogo E Cara Eu compraria Eu compraria Né Tô quase raptando Esse jogo da Marcia Né Acho que eu não vou te devolver não Então Quem curtiu esse jogo Dá uma olhada lá na tábua Né No site lá Também tem o meu E E é isso aí Pessoas Muito obrigado por assistirem E Desculpa aí por ter sido um vídeo muito longo Longo pra caramba Acho que foi o maior mano a mano que a gente já fez A gente tava morrendo de sono E é isso aí Tchau Pensou que ia perder né Achei mesmo Tava se fazendo Tava se fazendo Tava se fazendo E aí Obrigado.